Senhoras e senhores, a Copa do Mundo já é um projeto vitorioso em Brasília. Não apenas ao sucesso do estádio Mané Garrincha, sucesso de público, isso Luiz, sem o Palmeiras jogar aqui ainda nenhuma vez. A média vai subir muito quando o Palmeiras vier aqui jogar alguma partida. Mas já é consagrado o reconhecimento do êxito da reconstrução do Mané Garrincha. E por que isso é importante para Brasília, mas é muito mais importante para o Brasil? Porque entre os alvos dos derrotistas, daqueles a quem Nelson Rodrigues atribuiu o complexo de vira-latas, entre os alvos daqueles que nunca olharam com generosidade para o esforço de construção do Brasil, que sempre nos viram como um fracasso, entre todos esses alvos, um por um eles têm uma predileção especial, que é Brasília. Pelo que Brasília representou e representa de ambição legítima do país. Pelo que Brasília representou de ousadia, desde aqueles que a conceberam pela primeira vez, o nosso patriarca José Bonifácio de Andrade Silva, que concebeu a capital do Brasil no planalto central da nossa pátria. Desde a missão cruz organizada pelo visionário presidente Floriano Peixoto, até a construção da nossa capital com outro homem, um poeta da política, um sonhador, que foi o presidente Juscelino Kubitschek. Esses setores que sempre veio ao Brasil com pessimismo, com a marca da derrota e do fracasso, nunca perdoaram Brasília por sua ousadia e por sua ambição. Brasília que ajudou a integrar o Brasil, que ajudou-nos a abrir ou reabrir a fronteira agrícola e mineral do país. Brasília que deu ao Brasil uma capital que integrasse territorialmente o nosso país. Por essa razão, governador Agnelo Queiroz, o estádio nacional Mané Garrincha deve ser celebrado como um êxito e como uma vitória, porque não é apenas uma vitória da ousadia de Brasília. É uma vitória de todos aqueles que conceberam Brasília como a representação desse sonho, de ser a capital de todos os brasileiros, não apenas os do litoral, mas também os do interior. E eu tenho certeza que todos os sete jogos que serão realizados aqui no Mané Garrincha, serão cada um deles e todos eles coroados de pleno sucesso. Então, viva o Mané Garrincha, viva a nossa querida capital. Parabéns. Parabéns.